E agora, bom dia! O pessoal tomou café, gostei. Esta comemoração do Colégio Estadual Barão de Santa Maria Magdalena, nesta manhã de terça-feira, 6 de setembro, em razão de amanhã, 7 de setembro, o Brasil estará comemorando os seus 200 anos de independência. E ainda ontem, conversando com a professora Elayne, ela nos chamou a atenção para um fato muito importante. Ou seja, nós sempre destacamos que o principal baluarte para a independência do Brasil se deve exclusivamente a Dom Pedro I, que é a margem do Rio Ipiranga, na tarde do dia 7 de setembro de 1822, deu o grito da independência. Só que isso se deu em razão de um fato muito importante. Em agosto, Dom Pedro, ao precisar sair do Rio de Janeiro, que era a sede do governo do Brasil Reino Unido, ele precisou ir a São Paulo para resolver umas questões de conflito que havia lá em São Paulo, por haver um grande movimento para separar São Paulo dos demais territórios que faziam parte da composição do Reino Unido do Brasil. Então, ele deixou a sua esposa Maria Leopoldina como regente do Reino Unido do Brasil e foi para São Paulo. Em virtude de lá haver esse conflito, ele não sabia o quanto tempo levaria lá resolvendo essa questão. E para não deixar a sede do governo no Rio de Janeiro sem alguém que pudesse representá-lo, ele, no dia 13 de agosto de 1822, decretou que a sua esposa, a Maria Leopoldina, seria a regente do Brasil naquele momento. E aconteceu que chegaram a ela as informações de que em Portugal havia um grande movimento para que tirasse a condição de Brasil de Reino Unido para voltar a ser colônia. E era com medo de que o Brasil pudesse voltar a ser colônia. Inclusive, havia uma pressão muito grande para que Dom Pedro retornasse a Portugal para tirar a força do país, do nosso Reino Unido Brasil. O que a dona Maria Leopoldina fez? Ela, no dia 5 de setembro, foi ela que assinou o decreto declarando o Reino Unido Brasil independente de Portugal. E ela pegou esse decreto dela e enviou para São Paulo para que o portador seu fizesse chegar ao conhecimento de Dom Pedro I de que ela havia tomado aquela decisão para evitar de que os movimentos que vinham acontecendo em Portugal se fortalecessem e viesse fazer com que a gente, da condição de Reino Unido, voltasse a Brasil-Colônia. Gente, o Dom Pedro I, ele foi muito bom nesse aspecto de ter compreendido a importante decisão da sua mulher, a Maria Leopoldina, que já havia decretado a independência do Brasil. Ele, então, somente, confirmou essa decisão dando à margem do rio Ipiranga, nessa tarde de 7 de setembro de 1922, o grito independência ou morte. ali consolidou o reconhecimento dele à decisão tomada por Maria Leopoldina. Isso numa prova muito importante de que a mulher era importante para este país desde esse momento do grito da independência dado por Dom Pedro. E nós não podemos falar de independência do Brasil sem que façamos referência a mulher em razão da Maria Leopoldina, que depois veio tornar-se imperatriz no Brasil, e também dizer da princesa Isabel quanto à questão de ter ensinado a abolição da escravatura, confirmando o que eu falo. A mulher tem um papel de destaque na sociedade do nosso país desde momentos históricos tão importantes quanto que aqui estamos relatando a todos vocês. Mas, muito mais importante, porque o Colégio da Boa Baruta Santa Maria Magdalena está comemorando neste dia 6 de setembro, véspera dos 200 anos de educação política, administrativa, no caso independente do Brasil, se tem essa data maior amanhã, é dizer que o país se faz verdadeiramente dependente do quanto o cidadão se sente independente, do quanto o cidadão faz com que a sua própria independência, porque ninguém pode ser independente no país se ele não tiver independência, se ele não tiver autoridade sobre si própria. Então, é importante que você construa no seu coração de que é preciso para que este país continue a ser independente, que cada um seja independente nos seus hábitos, nos seus comportamentos, nas suas atitudes, para que o nosso país seja forte, é importante que a família seja forte, que a sociedade seja forte, mas para isso, cada um de nós tem que fazer o seu papel como cidadão brasileiro, demonstrando até mesmo nos pequenos atos que é importante o respeito à família, à escola, à sociedade e ao nosso país. Só assim nós devemos gritar eternamente independência ou morte ao país, ao seu povo, ordeiro, trabalhador, que mantém a nossa pátria de pé. E nesta oportunidade, parabenizamos a direção do Colégio Estadual Barona Santa Maria Magdalena, na pessoa da professora Neuzete Girom, a toda sua equipe administrativa, aos professores, aos servidores, aos alunos, a toda comunidade escolar. Música 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 Registramos na manhã desta terça-feira, 6 de setembro de 2022, o evento cívico-escolar em frente à unidade escolar, colégio estadual Barão de Santa Maria Magdalena, o evento comemorativo pelos 200 anos da independência do Brasil, que será comemorado no dia 7 de setembro, amanhã, em todo o Brasil. E como não poderia ser diferente, o colégio estadual Barão de Santa Maria Magdalena, engajado nesse movimento de patriotismo do povo brasileiro por esta importante data que marcou em definitivo a independência do território brasileiro, das garras de Portugal. Viva o Brasil! Com a imagem Nestor Lopes, terça-feira, 6 de setembro de 2022, Santa Maria Magdalena, região serrana do Rio de Janeiro. E aqui ouvimos a execução do hino da independência. Anteriormente, ouvimos a execução do hino nacional brasileiro. Aqui vemos a unidade escolar. Centro Educacional de Madalena, professora Aldimar Feijão Merino, nesta manhã de terça-feira, 6 de setembro de 2022, promovendo um evento comemorativo pela independência do Brasil, que amanhã, dia 7 de setembro, estará comemorando 200 anos da independência do nosso país. Parabéns, ao brasileiro, já com o caso para dormir, no universo, em cascações, respondece a dor do Brasil. No universo, em cascações, no universo, em cascações, respondece a dor do Brasil. Trava a gente brasileira, longe, lá, temos servir, com ficar a pátria livre, com o poder de do Brasil, com ficar a pátria livre, com o poder de do Brasil. Música Que frau lindo, não é? É. Muito bonito. Muito bonito. Oi, gente. Depois de dica, de doarmos o hino que, na minha opinião, é um dos mais bonitos que existe, que é o hino da independência, no qual a letra foi feita pelo próprio João Pedro I, nós vamos fazer uma homenagem à data de amanhã, que é a comemoração aos 200 anos da independência. Eu, como professor de história, eu me senti, nas últimas duas semanas, muito feliz porque o Brasil, principalmente a mídia do Brasil, ressaltou muito a história do Brasil nesses últimos tempos, em comemoração aos 200 anos. Vários de vocês devem ter tido oportunidade de ver que os jornais fizeram encartes especiais sobre a data, o Jornal Nacional fez, ainda está fazendo, um documentário muito importante sobre as constituições do Brasil, fez também sobre os 200 anos da independência. Dizer que nos tornamos totalmente independente de tudo que nos prendia 200 anos atrás, infelizmente não podemos dizer. Ainda somos reféns de muitas coisas, como preconceito contra a desigualdade social que nós temos, mas em muita coisa nós caminhamos nesses 200 anos. Em 1822, nós temos o percentual de pessoas alfabetizadas nesse país de apenas 5%. Hoje nós temos mais de 90. Em 1822, nós temos a mulher como um ser totalmente inferior, que quando as famílias saíam às ruas, os homens iam à frente e as mulheres iam atrás com as crianças e os escravos. Hoje em dia, graças a Deus, se passou 200 anos, nós hoje conquistamos muitos dos direitos, temos muito mais a conquistar. E eu espero que na comemoração dos 300 anos da independência, o meu bisneto possa estar ouvindo na escola dele que essas mudanças que nós ainda buscamos hoje, que elas tenham se concretizado, que a igualdade social tenha vindo, que a falta de respeito tenha sido superada no nosso país. muitas pessoas menosprezam um pouco a história do nosso país e até mesmo não ter o patriotismo que eu acho, até mesmo por ser pessoa de história, que nós temos que ter. Nós temos que ter sim patriotismo, nós temos que ter sim orgulho do nosso país. Nosso país conseguiu chegar ao que nós somos hoje com muita luta armada e não foi com luta armada. Algumas sim, tivemos luta armada, mas a maioria foi engajamento nas nossas causas, engajamento no trabalho, no dia a dia, do povo brasileiro que levanta todos os dias para trabalhar com dificuldade, com raça e com força. Esse é o que merece mais respeito. mas amanhã, 7 de setembro de 2002, nós vamos comemorar os 200 anos da independência. Independência essa que nos foi promovida por D. Pedro I. Independência do quê? Independência de deixarmos de ser colônia de Portugal. Então, nós temos todo um processo que culmina nesse 7 de setembro de 1822. Esse processo tem início no conhecido dia do fico, que foi o dia em que D. Pedro I, sendo ele português, ele resolve ficar no Brasil e não mais retornar para sua terra natal. Então, nós fizemos, eu com algumas alunas do sexto ao nono ano, pequenas explicações que vão desde o dia do fico até a coroação de D. Pedro I, que é o dia que simboliza realmente o início do primeiro império no Brasil. Essas apresentações vão estar sendo colocando nas mídias da escola amanhã para que todo mundo conheça um pouco desse processo que apesar de ser criticado por alguns, ontem mesmo no Rock Rio tivemos uma pequena crítica com relação a isso, mas que eu, como historiadora, estou aqui para exaltar cada dia na minha vida. E fico muito feliz que a mídia brasileira tenha dado essa notoriedade a esse processo que culminou na nossa independência. Então, por favor, as meninas do vídeo começaram com o Maite, por favor, todas podem se infileirar aqui, eu vou só falar a ordem para vocês, elas vão explicar todo o processo do dia do fico até o dia da independência, ok? Registramos assim o evento comemorativo pelo Centro Educacional de Madalena Professor Aldimar Feijão Merino nesta manhã de 6 de setembro de 2022 em comemoração aos 200 anos da independência do Brasil que tem a sua data maior no dia 7 de setembro amanhã. Com a imagem do Nestor Lopes registramos o importante evento do CEMAD em Santa Maria, Madalena. Próximo dia.